Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar de tendência e vamos apresentar uma estratégia aqui para vocês, um indicador que ele pega tendência de uma forma bem bacana. Vai funcionar no Graphic Rank, vai funcionar no gráfico de minutos, vai funcionar no índice, no dólar e em outros ativos. Vocês vão gostar demais desse indicador, tá? Então, se você já gosta desse assunto, porque ele vai ter uma coisa também que vai ser demais para vocês, que é descobrir pontos do gráfico que esteja lateral. Então, isso faz uma diferença tremenda nesse indicador e vocês vão se apaixonar por isso aqui que ele faz, tá bom? Então, se você já gostou do assunto, eu peço a você encarecidamente que sapeca aí o dedo no like. Lembrando que o seu like, gente, vale quatro vezes mais do que você imagina. Cada like o YouTube indica para mais quatro pessoas. Olha que coisa ali, olha que ajuda maravilhosa que vocês estão me dando, né? Uma contrapartida desses conteúdos que eu coloco aqui na internet, beleza? Então, não se esqueça de dar o like, por favor. E sempre lembrando que esse vídeo tem um apoio aí de Genial Investimentos. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e você será lá recebido pelo pessoal da Genial, né? Genial não preciso nem comentar, né? Maior velocidade, os menores custos do mercado e também um atendimento focado no day trade, coisa que ninguém tem. Mesmo você já sendo genial, mude aqui para a nossa equipe e faça parte aqui junto conosco, beleza? Tá nos recados então? Bora para o vídeo. Bom, pessoal, estou começando aqui pelo mini dólar. Vamos começar pelo mini dólar aqui. Coloquei uma coloração, que é a coloração do método mega pontos, mas para exemplificar, para não ficar aquela coisa tudo branco, tá bom? E aí nós vamos colocar o nosso indicador. E o nosso indicador, ele se chama GTT. Gurgel Trader Tendência, tá? GTT, tá ele aqui. A gente coloca aqui na parte inferior aqui do gráfico, tá? E nós vamos dar ok. Eu já fiz uma mudança aqui, vou fazer uma mudança aqui para vocês, para vocês entenderem algumas coisas. Primeiro, vamos explicar aqui como funciona esse nosso indicador. Vou aumentar aqui um pouco o zoom, tá? Lembrando que eu mexi aqui, né? Ele estava assim, eu mexi aqui para que essas três linhas, vermelho, verde e branco, estejam disponíveis aí na sua tela, tá? Então, o que ele vai fazer? Vamos colocar aqui um point fix, para a gente explicar melhor. Coloquei aqui na corzinha azul, minha setinha é maravilhosa, para vocês terem uma noção. Quando ele tiver assim, ó, esse vácuo aqui, né? E não está aparecendo nenhum tipo de histograma, nós temos o gráfico no seu extremo de lateral, tá? Quando aparecer somente um ou outro, um ou outro desses aqui, mesma coisa, tá? Então, fique esperto, né? Quando aparecer um, ai, já é uma tendência. Não. Veja o que está acontecendo. Tem um rompimento de alguma coisa? Você colocou alguma média, né? Que é uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Esse indicador, ele vai ser casado ao seu operacional. Lembre que você tem que ter coisas dentro do gráfico, né? Às vezes você opera com médias, é uma boa. Às vezes você opera com outro tipo de indicador aí, que nós já disponibilizamos, ou outro que você tenha, né? Alguma nuvem, alguma coisa do tipo. Então, leve isso em consideração. Ele vai servir para você, para quê? Você tem a indicação do seu indicador, e você tem mais esse, mostrando para você, que você tem ali uma tendência. Aí, casando tudo, a coisa funciona, que é uma beleza. Veja essa pernada aqui, por exemplo. Se eu colocar aqui, né? Ele pega a partir daqui, ó. Ah, não. Foi um pouco antes. Foi a partir daqui, ó. Esse candle para frente, ele pega toda essa descida, certo? E aqui, nesse ponto, ele para. Está vendo? Ele para, dá o último sinal aqui, e aqui ele já entra, né, ó, em lateralidade, né? Então, você percebe que ele vai pegar imensos sinais de tendência, né? Obviamente, junto aí com o seu operacional, beleza? Então, funciona demais. Mostrando aqui as questões de dólar, né? Nós estamos aqui, primeiramente, no dólar, em Renko, né? Estou aqui no 5R, no dólar. Você pode mexer também aqui nos parâmetros, tá? Ele vai vir como padrão, nesse parâmetro aqui, ó. Média móvel 6, com períodos 3, tá? Então, ele vai estar desse jeito. Mas, a gente andou testando, e vocês vão ver por onde que vai casar, né? Muito também, utilizando 10 aqui, tá? Mudando para 10, ao invés de 6. Ele também vai ter um funcionamento bem legal, tá? No caso aqui, não fez tanta diferença assim, mas vocês vão ver se eu mudar isso aqui para minutos. Se eu colocar aqui em uns 5 minutos, né? Ele vai funcionar melhor. Ele pegou desde aqui e pegou toda a tendência a partir do rompimento da POC. A POC estava aqui, teve o rompimento da POC do dia anterior, e ele pegou essa descida toda aqui, ó, né? Então, funcionou legal. No dólar, né? Eu nem costumo mexer aqui, não. No dólar, eu costumo deixar no mesmo padrão 6. Mas, no índice, a gente muda, né? A gente muda esse padrão para 10, porque vai funcionar muito melhor com o padrão, com a média 10 e o período 3, tá? Vocês vão perceber. Eu vou colocar aqui na tela para você ver. Colocando aqui no índice agora, vamos colocar aqui no índice, primeiramente em minutos, e vocês vão perceber isso que eu estou querendo dizer, né? Ó, índice, se eu deixar ele assim, ah, ele vai pegar, ele vai ser eficiente, vai. Mas se a gente mudar isso aqui para 10, ó, mudando o parâmetro e vindo aqui, ó, média móvel, colocando lá 10, você aplicar, colocando pela média 10, a coisa fica melhor. Você vê que ele pega a tendência desde aqui, ó, desde aqui ele pega, ó, estamos entrando em tendência. E ele vai embora, né? Ele vai embora, ó, pegou a tendência, pegou todo o movimento, né? Só que a questão do sair, ele ainda está mantendo, dizendo, ó, ainda estamos em alta, né? Aí a questão de sair, você tem outros indicadores aí que podem te mostrar melhor isso aqui do que ele no índice com 10, tá bom? Passando para Renko, que eu sei que a maioria da rapaziada gosta do Renko, vamos aqui para 12R. E aí no 12R, a gente pode deixar ele no padrão original que ele vem, porque ele foi planejado para Renko, tá? Então, ele no 12R, você vai ver que ele pega aí, ó, boa parte do movimento, olha só que coisa linda, né? Pega boa parte do movimento, essa parte que é a parte principal, ele pega e logo aqui, ó, ele já manda sair, dizendo que, ó, acabou a tendência. Ou seja, é um indicador muito bom, tá? E que eu digo a você, use como um objeto a mais no seu operacional, né? Ele vai servir muitas vezes, às vezes mais para você descobrir que aquele momento do sinal que você teve não é tão bom, porque está mostrando ali que está numa lateralidade, tá? Ele vai servir num momento para você dar uma permanecida, às vezes maior, porque você tem os seus indicadores dando condição, mas você tem uma tendência forte. E eu vou mostrar aqui um exemplo para você agora, tá? Então, assim vai ficar, ele vai ficar muito mais efetivo para você. Quer ver o que eu estou querendo dizer? Eu estou para pegar aqui para vocês um indicador, que é o indicador que eu mando todo mês para o Metro Megapontos, tá? Isso aqui, galera, eu fiz uma marcação aqui, deixa eu tirar, para não confundir vocês, né? Mas eu sempre mando, sempre no primeiro dia útil do mês, para o pessoal do Metro Megapontos, os nossos níveis Fibonacci, que é um sistema de Fibonacci, né? Que ele vai pegar os níveis de preço de forma automática, dia após dia, que é esse indicador aqui, ó, que eu deixei ele aqui invisível. Colocando ele na tela, casa aquilo que eu estou falando para vocês, né? Questão de sinal, lateralidade, locais onde você vai operar. A gente sabe, eu já falei em vários vídeos para vocês, que essas três linhas aqui são as três linhas de grande importância nos níveis de Fibonacci, né? Que é 38,2%, 50 e 61,8. Muitas vezes, quando bate nele e volta, você vai ter sinais aí de reversão muito forte, tá? E quando ele rompe esse ponto, você vai ter sinais também, aí, às vezes, de uma tendência e tal, que é o que acontece aqui, ó. Então, perceba que, além dele estar aqui, você tem aqui uma tendência. Então, você imagina o tanto que te dá uma clareza em pegar essa tendência, né? Ele está rompendo aqui uma alta retração, que é 61,8, que ele não tinha passado até o momento, e depois ele vai embora e faz mais de mil pontos. Então, quando você tem um operacional para casar, te ajudar isso aqui, dando sinais e ele te dando essas confirmações, aí, sim, você tem algo muito, mas muito efetivo nas suas mãos, beleza? E o tal dele encontrar pontos laterais, olha que beleza. Isso é sensacional. Uma outra coisa que eu quero dizer a você é o seguinte, de vez em quando aparece um ou outro aqui, e aí você vai ficar, nossa, mas aqui entrou, já é uma tendência, eu vou entrar? Não, galera. Tenha um pouco de calma, como eu disse para vocês. Não use ele como sinais, tá? Use ele como base, como confirmações. Você tem um sinal, você tem outros indicadores, e aí você usa ele. E como você vai ler esse indicador, né? Coisa que eu ainda não falei. Você vai ler ele da seguinte forma, se ele estiver aqui em cima, tá? Ele está te dando aí condições, né? Falando que você entrou aí numa tendência de alta, ou uma micro tendência de alta. Se ele estiver em cima, mas na parte só vermelha, você tem aí também ou uma tendência de baixa, ou um curto movimento de baixa, bem provável, com ele batendo aqui só até a linha vermelha. Ou seja, vermelho só é baixa. Passou do vermelho, vai para cima, é alta. E quando ele está aqui, sempre, sem aparecer histograma nenhum, significa pontos de lateralidade. Tá bom? Achou interessante? Legal pra caramba, não é? Se gostou, então, sapeca o dedo no like. Não deixe de sapecar o dedo no like. E vá lá no nosso site, estratégias.gurgeltrader.com.br para que você baixe esse indicador, beleza? Lá dentro tem um vídeo explicando também como você faz a instalação, caso você não saiba fazer. Assistindo o vídeo lá, você não terá dúvida nenhuma de como fazer todo esse procedimento, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto